Amém, melhor, e dá o que receber Não há boa a existir Existe desses soles Papai, meu Deus, a lei Você tem que devolver o que era mesmo e bem Manda um ministrado e põe a outra em seu lugar Morrei, morrei Só voei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Não sei te confumar Não sei sofrer Não sei chorar Não sei te confumar Palavra 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 Não sei te confumar O que é? Quintas O que é? Quintas Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal